O meus amigos caiaqueiros, eu sou Eric Viola e você está no canal caiaque é vida, pessoal, agora sim, agora sim, depois de tanto tempo tentando fazer esse review, esses reviews, vai ser vários reviews em um só, então quem perder isso aí, eu vou te falar, vai ser bacana demais na conta, vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje, e hoje então temos esse review e tem mais uma novidade aí que eu vou falar para vocês agora mesmo também, e vai ser bacana demais, pensa na ansiedade, coração parece que vai pular pela boca, vou mostrar para vocês do que eu estou falando, primeiramente o Cid caiaqueiro está aí com a gente, e o Pará também, esse aqui é o que salva nós pessoal, esse é o caboclo, é o cara, é o cara, e a gente vai fazer o review dessa máquina, olha aqui, olha aqui, tanto quanto os inscritos já me pediram, né pessoal, para fazer o review desse caiaque, eu não conhecia, confesso que hoje que eu estou conhecendo ele, nunca tinha visto ele, nunca tinha visto ele ao vivo, né, então, é o dourado da Kayaker, e, vamos lá, não acabou não, olha aqui, olha que coisa mais linda, olha aqui, 9.9 Mercury, 5.0 ideia, 4.0 ideia, ah, vocês acham que é só, não, pera aí, tem mais, tem mais, olha aí, vocês vão ficar ligados no vídeo, olha aqui, motor elétrico, na proa aqui do dourado, e com autobot, é autobot, né, cara? Isso, autobot, caramba, hein pessoal, será que vai prestar esse review, pessoal? Fica com a gente aí, fica com a gente, não sai não, pessoal, e temos mais uma novidade hoje, mais um membro do Kayaker Vida, está abrindo um canal hoje aí no YouTube, adivinha, adivinha quem que é? Adivinha? Aqui, Cid Cayaqueiro! Cid Cayaqueiro agora também, pessoal, vai virar YouTuber também, e é isso que é legal, nós vamos tentar pegar a maioria de pessoas que pesca com a gente, que navega com a gente, e tentam fazer eles abrirem o canal, aí você vai ter o mesmo vídeo com várias perspectivas diferentes de ângulo, olha que bacana, e um ajudando o outro, né, como sempre, o YouTube é isso, pessoal, o YouTube não existe concorrência, não existe concorrência, quanto mais canal tiver, melhor vai ser para nós, e aliás, a gente gosta de ver o quê? Não é o canal? Assistir canal? A gente não assiste nem televisão mais, né? Então, Cid, já fala aí do seu canal aí, vai ser um canal mais bruto, rosto, sistemático, né, que a gente faz? Falou! Pronto! É, canal assim, mostrar comida, que eu gosto de cozinhar, é da diversão nossa, é bagunça nossa, mas vai ser um canal muito chique! Bom demais, ó, Cid Cayaqueiro, no YouTube, não é isso? Exatamente! E no Instagram também, viu, pessoal, já segue no YouTube e no Instagram também! Pessoal, é, de acordo com os vídeos que eu vou fazendo aí, que eu vou mandando um abraço para a galera aí que está sempre me acompanhando, sempre apoiando, sempre me seguindo, comentando, compartilhando, cara, isso é muito legal, isso é muito bacana! E eu, dessa vez, eu anotei aqui, porque se eu não anotar também, ai, 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 ó! O Leozete, de Uraí, Paraná, cara, acabou que aí está acompanhando a gente aí, que bacana, viu! O Zaías, o Zaías Melos, de Manaus, cara, olha que bacana, né, e a gente aqui em Minas Gerais, aqui, o Elvis, lá de Juiz de Fora também, que é outro caiaqueiro, e todos são caiaqueiros aí, viu, pessoal! Um grande abraço para vocês, um grande abraço, muito carinhoso aí, do canal Cayaque é Vida, do Eric Viola, tá! E, lógico, que tem muito mais aí, mas eu vou fazendo aos poucos, senão o vídeo vai ficando muito grande! Um grande abraço para vocês e muito obrigado por estar acompanhando o canal! Vamos falar de uma máquina de 3,64 metros de comprimento, 85 de largura, 28 de altura, 42 quilos e 260 quilos de capacidade de carga! E agora, meus amigos, para falar melhor sobre o caiaque, detalhar mais um pouquinho, e das customizações que foram feitas, nosso amigo Pará, da Custom Kayak! Então, vamos falar um pouquinho do caiaque dourado, da Kayak. O caiaque dourado, ele é um caiaque bem grande, largo. Aqui, originalmente, tem uma alça de transporte, que vem nele, que a gente instalou um suportezinho do motor elétrico, que a gente já fala. Uma cuba bem espaçosa, muito boa, que tem uma outra escotilha que dá acesso ao caiaque, tirar a tampa aqui e tal. Aqui tem o que eles fizeram, um porta-sonar, para poder estar instalando o sonar. Aqui, é um porta-ísco, porta-objetos, que eu colocou bem amplo, bem espaçoso. Aqui na frente, a gente tem dois porta-varas, aqui, mais um porta-vara próximo à cadeira, para poder estar colocando. Tem um trilho lateral aqui, onde você pode colocar um outro porta-vara e tal. Aqui, é onde que fica o remo do caiaque. Vimos aqui, uma cadeira extremamente confortável, macia, acuchuada. Gostei bastante dela. Ela tem um bolsinho aqui, atrás, para poder se colocar as coisas. Atrás da cadeira, vem três porta-varas. Tem uma caixinha em stack, onde você pode colocar a carteira, celular. Um bagageiro bem amplo, bem bacana. Aqui, ela tem duas alças de transporte. Ele tem essas rodinhas aqui, que ajudam bastante no deslocamento do caiaque. Você tirar ele do carro e chegar no rio e tal. Mais um porta-varas aqui. Aqui vem o leme dele, que foi tirado, porque a gente colocou um suporte para o motor de popo. Do lado de cá, tem um porta-objetos aqui, tampado e tira, que você pode colocar alguma coisa que você queira. Aqui, os portas-copos. Mais um trilho aqui, onde você pode instalar um sonar ou algo para poder auxiliar na navegação, alguma coisa assim. E aqui, se tem duas entradas para você poder guardar as varas quando você está navegando. Então, vamos dizer assim, é um negócio bacana para você não perder. Então, o que? Você encaixa a ponta da vara aqui e vem cá atrás aqui. Tem dois elásticos. Justamente, tem um de cada lado ali. Você colocou a vara aqui, você prende ela. Prendeu de cá. A vara está totalmente segura. Você não corre o risco de perder elas. E agora, a gente vai falar um pouquinho das customizações que foram feitas no caiaque. Aqui, inicialmente, que eu tinha falado que tinha a alça de transporte, a gente tirou justamente para dar suporte ao suporte do motor elétrico. O cliente preferiu colocar aqui, porque ele vai usar um sistema do motor elétrico, que é o autobolt. Então, ele vai estar controlando no controle remoto. Então, eu fiz esse suporte. Ele é todo em pintura eletrostática, perfil de alumínio. O cliente quis adesivar aqui. Então, foi colocada uma placa de polistileno aqui, que permitiu fazer a colagem do adesivo. Aqui, se podia remover tanto a caixinha do sonar, quanto essa caixa aqui. Só que o que acontece? O cliente, ele quis uma motorização no caiaque de um Mercury 9.9. Então, vamos dizer assim, o caiaque vai andar muito. E aí, o pessoal apelidou de chinelão, que tampa justamente a parte de baixo ali, que ajuda até na performance do caiaque, para poder evitar que a água faça um rendimento e perca rendimento. Então, ela ficou fixa e a caixa aqui também se torna mais fixa. Dá para tirar ela tranquilamente e embaixo ficou totalmente isolado, para poder evitar que a água suba aqui nela. Foi colocado os tampões de dreno, para poder também evitar que a água está subindo muito aqui no caiaque. Foi colocado também umas tomadinhas. Essas tomadas são umas tomadas importadas. São as tomadas de 50 amperes. Por que que acontece? O pessoal esquece muito a questão da amperagem que se passa nos fios do motor elétrico. Então, se você coloca uma tomada que não dá amperagem do motor elétrico, com o tempo você vai desgastar prenaturamente o seu motor, podendo até queimar ele por conta disso. Não está indo a amperagem correta para o motor. Então, essas tomadas aqui são de 50 amperes. O motor geralmente de 44 libras, ela consome em torno de 42 a 46 amperes. Então, ela ficou ideal para isso. Aqui no fundo, por que? Eu venho com a bateria aqui, eu coloco a bateria e conecto o cabo aqui. E aonde que o outro cabo sai, a outra tomada que foi colocada aqui. Que eu coloco o motor elétrico e coloco ela aqui. Então, eu não tenho nenhum fio passando por fora do caiaque. E aqui agora, o suporte que foi feito. O suporte para o motor de polpa. Um suporte muito resistente. Onde ele tem a fixação nos dois parafusos. Que a caiaque já colocou aqui para justamente ter esse apoio. Os dois parafusos aqui da alça. E ele ainda tem um reforço ainda. Uma mãozinha francesa. Aonde que vai dar mais segurança. Por exemplo, você está navegando. O motor, o caiaque passou por uma estrutura, uma pedra, um pau. Na hora que o motor rebater, ele não vai forçar em nenhum dos parafusos. Porque ele tem esse apoio aqui. Então, eu dou mais segurança para o caiaqueiro. E evito qualquer estrago no caiaque. E aí pessoal, está vendo que máquina? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o autobot. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o autobot. Ele tem dois tipos do autobot. Tem um que ele não tem o sistema âncora e tal. Que esse aqui é um GPS. Aonde que você vai pescar. E ele vai manter o direcional dele. Esse sistema aqui é um sistema que foi lançado há algum tempo. Já tem, não muito. Que o pessoal está se adequando muito por conta do seu custo. Ele direciona. Você usa o controle remoto. Para poder movimentar ele. Então, vamos dizer assim. É uma comodidade muito grande para o caiaqueiro. Ele tem um sisteminha que a gente guarda ele. Ele fica guardadinho e tal. Mas, isso aqui vai ser um próximo vídeo aí. A gente vai fazer um review completo dele. Falando suas especificações, funcionamentos e tudo mais direitinho. Para vocês aí, meus amigos caiaqueiros. É, meus amigos caiaqueiros. Então, está aqui essa máquina aqui. O dourado da Kayaker. Com toda a customização que o cliente optou para poder colocar. Motor Mercury 9.9. Um autobot. E todas as adaptações que já foi mostrado. Agora, a gente vai colocar ele na água. E vamos ver como é que essa máquina vai se comportar. E eu quero mandar um grande abraço aí. Para o pessoal da Kayaker. Para o Robson. Um grande amigo aí. E é isso aí. Vamos botar na água. Ah, e lembrando. Esse caiaque teve no terceiro torneio de pesca em Três Marias. E levou o terceiro lugar na premiação. Um grande abraço aí também para a organização do torneio de Três Marias aí. Foi show de bola. Está de parabéns. E é isso aí. Agora, já com alguns detalhes já pronto. A gente vai colocar ele na água agora. Para a gente poder testar o bicho. E levar ele ao limite. Andrezão. Estamos indo para a água agora. Para poder testar a máquina. E colocar todos os detalhes aí. No ponto que você quer ir. E um grande forte abraço para a equipe 60AP. O ótimo trabalho que você vem fazendo aí. Reunindo a nossa turma aí. E vamos que vamos. Chegou a hora, hein? Chegou a hora. Olha o que nós estamos aprontando. Vou mostrar para vocês. Olha isso. O azulão com o motor 5.0. Nunca andei, naveguei nesse caiaque com esse motor. E ele está indo lá. O dourado vai com 9.9. E o Cid vai com 4.0. É isso aí, Cid? É porque eu estou ficando muito. Não é possível. Fala que eu não estou ansioso. Ixi, demais. Estou para experimentar essa nave aqui. Fica com a gente aí, pessoal. Pessoal, vamos acelerar essas máquinas agora? Meu pai do céu. Ô, brinquedinho bom, hein, senhor? Agora é a hora. Agora é a hora. Vamos lá. Bora acelerar. Bora acelerar. Vamos ver o que é que dá. Tá? O motor já voltou aqui, ó. Deixa eu já gravar aqui, pessoal. Deixa eu gravar aqui a tela do celular. Pra vocês verem a velocidade que eu vou atingir, tá? E essa tela do celular vai aparecer aí, tá bom? Cadê? 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 Tá aí, pessoal. Tá aí, ó. Então vamos lá. É só acelerar, hein? Já viram aí, ó. Já deu 7. 7.6 e assim vai, ó. 8. Aí vai. 8.5 e... Agora! 9.8 e... 2.8 e... 10.8 e... 12.8 e... 10.8 e... 10.8 e... Marala, Arala. 10.9 e... 14.9 e... 14.9 é... 14.9. 14. still. details. I amando pedo, 16.10 e... Vamos lá, vamos fazer graça comigo E mais um pouquinho E mais um pouquinho Tá vendo aí? Rapaz do céu É bom demais É bom demais Oh, brinquedinho gostoso 14, chega a 14, chega a 14 Travou aí no 13.9 Agora eu vou pegar a câmera Pra mostrar pra vocês Que a água tá se importando aqui, tá? Tem que abaixar Pessoal, você viu a velocidade do Pará? Meu Deus do céu O caiaque ficou planilhando assim Igual o Best Bolt Mas também o motor 9.9, né cara? Anda demais É bacana demais Você tá ficando é doido O meu aqui eu já fiquei assustado Porque eu não tô acostumado, né? O meu motor não anda assim, né? Vai bom demais, cara Você tá doido Agora eu vou dar uma acelerada Pra vocês verem aqui O jeito que a água fica aqui na frente Pessoal, não entra um pingo d'água Aqui no caiaque Eu vou mostrar pra vocês, tá? Oh, trem Sobe até a frente Vai ser bom, trem Rapaz do céu Vai ser gostoso Olha aí, pessoal Não entra água nenhuma Olha aí que legal Que bacana, hein? Não entra água, pessoal É lógico Eu pus os dois dreno ali, tá? Quatro, né? Pus dois da frente Os dois de cá Nossa E eu pus o tampão aqui embaixo também Caramba Que legal, cara Que legal Pessoal Pessoal, o caiaque do Cid Alcançou Ele é bem mais leve do que eu, né? Alcançou 12.5 Eu medi pra ele Fui andando lado a lado com ele Porque ele não desceu o aplicativo Pra ver a velocidade, né? O meu chegou a 14 Vocês viram aí Legal demais Eu acho que já é uma velocidade muito grande Só que eu tô aqui a 14 E o parado tá passando por mim assim Parecendo que eu tô parado Meu Deus do céu Agora, como que a gente vai medir o parado? A gente tem um motor que acompanha ele E ele também não abaixou o aplicativo Pra gente medir, pessoal Mas eu vou te falar É uma velocidade muito grande, viu? Muito, muito, muito grande mesmo Um caiaque dourado também suporta, né? Um motor grande assim É tranquilo Agora, eu pensei que o Airo Não suportaria Um 5.0 tranquilo Eu falo assim Tranquilo mesmo Sem ficar entrando água Sem a gente se sentir instável Gente, suporta de boa Olha lá Levei o Cid lá Olha lá Olha lá o Cid Passa lá E ele tá com 4, né? 4.0 No Airo também Diz ele que já anda bem mais Que o 2.6 Toyama Isso é legal Isso é legal Vamos continuar os testes, pessoal Como toda a Bela do Rio Toda pescada Toda navegada Tem um probleminha Então aí, ó Chuva, chuva Chuva, chuva, chuva E o peitado sai pra lá, ó Mas Eu tenho essa capinha de emergência aqui Não vou falar que resolve Mas já ajuda, né? Vamos lá Tem que parar os testes um pouquinho Pior que já tá na hora do nosso rango Já A gente continua Vamos lá Olha lá, pessoal Escolhendo na chuva O Pará moi Todo meio que mata aí Amei Olha lá o círculo lá, ó Tá bom Vamos encostar aqui Porque se inventar Por isso não tá inventando não Mas tá caindo muita água Ah, mas escudidinho aqui no meio da mata Ah, é o círculo do círculo Faltou só o sabonete Hoje é sábado Rapaz, pior que tá aumentando, moço Olha lá Não sei se vai dar pra ver não Que a cana tá cheia d'água Rapaz do céu Caramba, pode botar o sabonete? Moço Não é água, menino Não é água Vou parar Entrou dentro d'água Porque a água tá mais quentinha Sabe que tá certo, né? Sabe que tá certo, né? A água tá gelada Mas dentro d'água tá Quentinha Tem que continuar Eu vou pra dentro d'água também Tá doido Pessoal, deu uma maneiradinha Pra eu tentar se abrigar Tá dando muito trovão Muito trovão Vamo lá Vai, eu tenho medo, hein? Vai, eu tenho medo Vai, eu tenho medo Vai, eu tenho medo Quinde a duí é É isso aí, meus amigos É, eu tô com a roupa diferente aqui Que andou dando uns probleminhas aí, mas tá de boa Tá tranquilo, graças a Deus Agora eu vou fazer um teste no dourado Já dei uma voltinha aqui Pouca, mas já dei uma voltinha Ando demais, demais Então eu vou medir Ah não, o Pará já fez a velocidade Então acho que não há necessidade Deu 26 Então eu vou Navegar, vou mostrar pra vocês Como fica a frente, pessoal Caiaque muito seguro Não entra nem um pouquinho Da água, mas nada, sabe o que é nada? Nada Seco, caiaque seco Vou mostrar pra vocês aqui Caiaque seco E eu vou te falar, você pode acelerar, viu? Pode acelerar a caiaque seco Motor de 9.9, né? Então, antes que o tempo piore novamente Vou fazer uma Uma acelerada boa Vou dar uma acelerada boa aí pra vocês verem Vamos lá? Vamos comigo Vamos lá então, pessoal Vamos começar a dar Vamos aos poucos, né? Pessoal, esse motor é muito potente Olha só Olha o bico lá em cima, pessoal Olha o bico lá em cima Meu pai do céu Cara, você não tem noção Meu pai do céu Olha só Levantou totalmente, pessoal Caramba E não pus mais Ainda tem mais aqui, ó Rapaz do céu É uma canoa normal Meu Deus Falar a verdade O caiaque é porque é muito seguro Se não a gente ia corar, não, viu? Muito seguro o caiaque Muito firme, né? Não entra água em lugar nenhum Ele é muito bacana Lógico, o caiaque é bem pesado também, né? Bem estruturado pra motor Pra motor, né? Que bacana Vamos de novo? Vamos lá Vai lá Vai lá Meu Deus do céu Caramba, rapaz Valeu a pena demais Fazer isso Olha aí Meu pai do céu Que delícia Caramba, muito Nada muito O caiaque é seguro, hein? Meu pai, ó Nós vamos entrar pra ali Vamos virar Vamos ver como é Já a curva aberta Olha só, pessoal Mal de curva mesmo Olha só, rapaz Que velocidade Vou tentar filmar lá atrás Ah, vai do céu Mas anda demais, viu? Anda demais Vai demais mesmo Fui Que top Que top E aí Tá bom E aí E aí